A temporada 2024 da Stalkar chegou cheia de novidades. Vamos entender o que mudou nas regras do jogo? Mudou-se muitas coisas. Desde que eu estrei na Stalkar, acho que é a maior mudança que eu vejo de regulamento. O Qualy eu gostei muito, acho que o Qualy melhorou demais, ficou muito legal. Sobre o Qualy, o Q1 continua sendo feito em dois grupos e os dez mais rápidos de cada grupo passam para o Q2. E os oito mais rápidos do Q2 passam para o Q3 para definir a pole position. O formato foi uma decisão muito correta. A gente vai ter agora uma divisão mais justa dos grupos. Antes a gente tinha os melhores do campeonato pela classificação e agora a gente vai ter as posições intercaladas entre pares e ímpares. Então eu acho que fica mais justo pela condição de pista. A gente sabe que aqui com o carro que a gente tem na Stalkar, cada grau de temperatura ambiente já importa. Então imagina uma nuvem entrar em cima do autódromo, algo assim. Creio que vão ter pilotos que não vão dar o seu máximo no Q1. Quem tiver o carro muito bom vai acabar poupando um pouco o carro para depois agredir um pouco mais. Então ficou um pouco mais tranquilo para passar de fase. Achei que ficou um pouco mais justo. E indo para o Q3 em oito pilotos fica ainda mais imprevisível, fica ainda mais competitivo. Todos os pilotos que chegarem lá têm chances de fazer pole. Eu acho que vai ficar ainda mais legal para quem está assistindo. E o formato das corridas? Temos uma sprint de 30 minutos mais uma volta no sábado e a principal de 50 minutos mais uma volta no domingo. Gostei de todas as modificações. As principais são que a primeira corrida do sábado não é tão importante porque acabava sendo... Aquele que ganhava a segunda corrida do ano passado, ele se tornava mais ou menos o rei do fim de semana. E não é verdade, porque a primeira corrida era aquela que valia mais pontos. Então adorei essa ideia. Eu acho que a gente tem que premiar realmente a quem está na frente, quem está fazendo pole position. Mas esse cara que faz pole position no domingo, ele larga em primeiro. No sábado, ele larga em décimo segundo. Ah, achei muito legal a corrida sprint dar uma bagunçada e para o público ficou melhor, né? A corrida 1 e 2 era muito legal, mas o público não entendia muito bem o que estava acontecendo naquela inversão de grid. Ficava uma confusão. Eu acho que a corrida sprint vai interagir mais o público e para a gente também. Quem tiver mais performance vai conseguir aparecer mais nessas corridas sprint também. Pontuação. A partir de agora, todo mundo do top 30 das duas corridas pontua. Esse formato, ele obriga o cara a terminar a prova. Então você ficar disputando uma posição na última curva, você tem muito mais a perder do que ganhar. Eu acho que isso vai deixar o piloto um pouco mais consciente, né? E isso é o que a gente quer ver. E nós seguimos com o push. Serão mais pushs, o número varia de acordo com a etapa, com um tempo menor de acionamento. Cinco segundos por push. 70 acionamentos, é bastante coisa. Não tem mais o bloqueio de uma volta. Então a gente pode acionar várias vezes durante a mesma volta. Eu acho que para o público vai ser muito emocionante. Agora para os pilotos, para a ultrapassagem, acaba dificultando um pouco. Até porque a gente pode ver o cara usando e reagir. E a resposta vai ser muito rápida. Vai gerar bastante confusão, no bom sentido, na corrida. O desgaste de pneu pode ser maior também, porque a gente vai acabar usando também alguns pontos estratégicos em saída de curva de baixa velocidade. Isso acaba distracionando com a potência e desgastando mais o pneu. Então é interessante. É interessante. Mudar é sempre bom. O que quebra é aquele negócio do vício, que era meio que uma estratégia engessada. Todo mundo já sabia o que fazer. E agora com essas novidades, todo mundo tem que reaprender como fazer essa corrida. Acho que vai ter um desgaste muito maior de pneu na corrida de domingo. Isso vai mudar um pouco a estratégia e posições também, principalmente nas últimas 10 voltas da corrida. Eu acho que tem muito o que aprender, muito o que entender, muito o que entender do carro para acertar o carro e se preparar da melhor maneira possível para essas regras que se você estiver um pouco mais preparado no começo do campeonato, você pode tirar vantagem comparando com outros pilotos. É, minha gente. Agora é ver toda a emoção desse novo formato colocado em prática aqui na pista de Goiânia. Vamos lá. Música Música